A CIDADE NO BRASIL 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 nessuna Mike, meu Deus, você tá péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Ok. Mike, o que aconteceu com o George? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Caramba, mano. Então é o fim de Josh. Tomei um baita susto agora com o Mike ali, velho. Valeu. Ué. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai, vai, vai! Corre! Vai! Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Cova um músculo! Não respire. A CIDADE NO BRASIL Não se mexa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PONDERS 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 COIS PONDERS 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 ele grava o momento do susto. Eu achei isso muito, muito legal. Eu vou tentar trazer aqui um ou dois momentos de susto que pegou legal aí, enquanto eu estava gravando, né? Vocês assistiram ao vivo, só que também tem um momento que o Playstation 4 capturou, que eu achei bem legal. Enfim, achei o game muito bom. Espero que vocês também tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da série. Não se esqueçam de deixar um like favorito, compartilhar novamente os vídeos aí. Quem está assistindo a série, quem está começando agora, volta aí, eu vou deixar a playlist aqui da série toda. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.